Olá meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Décio Terror. É um prazer enorme trabalhar com vocês neste nosso curso de mil e uma questões comentadas da Banca CESP. Notou bem? Mil e uma questões. Veja bem, nós temos um preço excelente, então veja só, o valor desse curso realmente é um preço que é tranquilo, com um volume de conhecimento bem grande. Mas a gente sempre pede o seguinte, nesse tipo de curso com questões comentadas ou provas comentadas, mas nesse nosso curso especificamente de questões comentadas, mil e uma questões comentadas, a gente sempre pede que o aluno tenha já uma bagagem anterior para acompanhar bem a nossa aula. O que acontece é o seguinte, a gente vai procurar colocar um resuminho de cada tema, cobrado, por exemplo, acentuação gráfica, eu falo rapidamente da acentuação gráfica, concordância, eu falo rapidamente sobre a concordância, regência, eu falo rapidamente, e logo em seguida a gente insere uma pancada de questões. Logicamente, se você ainda não fez algum curso com conteúdo gramatical, por exemplo, eu indico a você o curso do Fabiano Salles, da Rafaela, e eles já têm um foco também na Banca CESP, beleza? E aí sim, após ter tido uma aula específica sobre isso, com foco na Banca CESP, vai ajudar bastante na evolução, agora aqui na prática, porque a gente vai fazer um resuminho e logo em seguida com várias questões comentadas. Veja bem então como é que está distribuído o nosso conteúdo programático. Olha só, veja na tela. Bom, a gente tem aqui na aula 1, veja bem, eu destaquei aqui a parte da pontuação, a relação de coordenação e subordinação entre termos da oração, quer dizer, basicamente isso aqui é a sintaxe da oração, tá legal? Logo em seguida, a gente já vem com a relação do período composto, e a relação de coordenação e subordinação entre as orações, para a gente ter o domínio dessa estrutura morfossintática do período, a gente vai trabalhar a reorganização da estrutura dessas orações de períodos, e logicamente, vamos aprofundar em cima de questões com pontuação. Na aula 3, a gente vai trabalhar a concordância nominal e verbal, como eles adoram pedir o valor do pronome C e sua influência na concordância nominal, por exemplo, com o índice de indeterminação do sujeito, com o pronome apassivador, isso acontece direto. Aqui também, na nossa aula 3, a gente vai verificar a transposição da voz ativa para passiva, da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, a prova cobra isso direto, né? A regência verbal e nominal, basicamente toda provinha da Banca CESP tem uma questãozinha de crase, e aí que a gente vai treinar bastante, tá legal? Outra coisa, a gente vai falar, vai fazer um resuminho muito bom também, viu? Aqui da coesão textual, o que é cobrado pela prova, tá certo? Pelas provas da Banca CESP, e o que eles cobram muito é reescrita com o mesmo valor semântico. Então você vai substituir palavras, ou você vai reescrever uma frase ou um parágrafo inteiro. A gente vai observar a lógica disso, como a gente mata essas questões. Compreensão e interpretação de textos, de gêneros variados, que basicamente vai cobrar é a compreensão e interpretação de textos. Aí a gente vai praticar mesmo. Você vai notar que normalmente a compreensão e interpretação, ela é literal. Os dados estão no texto, e você literalmente observa tranquilamente, tá certo? E logicamente, algumas inferências, mas tudo com vestígio no texto, nada mirabolante. Você vai ver que as questões de interpretação e compreensão de textos são muito tranquilas. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais, basicamente, diferencial dissertativo, do narrativo, do descritivo, do injuntivo, Coisa fácil, tranquilamente. A gente vai bater isso com muita agilidade, mas com muita tranquilidade. Você vai ver que isso aí é conteúdo simples, nada demais. Aula 7, nós trabalharemos a correspondência oficial. Rapaz, a quantidade de questão que a gente tem aí separada para a correspondência oficial é bem grande. Aí fala da finalidade, adequação, tudo isso de acordo com o manual de redação da Presidência da República. Tá legal? Aula 8, a gente trabalha as classes de palavras, basicamente, vai trabalhar o emprego de tempos e modos verbais, é o que cai muito, e a parte de pronomes, a colocação pronominal, a retomada de uma palavra anterior, que a gente trabalha aqui no mecanismo de coesão textual, a gente vai também trabalhar com os pronomes, tá legal? Então é uma coisa muito simples, acentuação gráfica, o que realmente cai na acentuação gráfica? Quais são as regras que realmente caem para você ficar tranquilo? Ortografia oficial é coisa muito simples, a banca CESP não explora isso demais, né? E quando explora também é algo bem tranquilo. Então a gente vai ficar de olho, você vai ver que a soma de questões é muito grande. Aqui, nessa aula 2, que trata da pontuação, isso é direto, tá certo? Então vai pegar firme. Aula 3, 4 e 5, isso daqui é uma pancada, né? Mas cai é demais da conta, então a gente tem que ficar ligado. Principalmente aqui, tem trazido muita dúvida para os alunos, a parte de reescrita de frases e parágrafos. A gente vai bater direto em cima disso. E a correspondência oficial. Quando está previsto no edital a correspondência oficial? Normalmente. De 3 a 10 questões. A gente nota que de 3 a 5 é o que mais cai. Mas de 3 a 10 questões a gente já vê também que tem em prova. Então, o acúmulo, a quantidade de questões de correspondência oficial é a maior. Se você for notar bem, né? Que aquilo que está no edital é só você fazer uma continha rápida aí. Sobre o conteúdo de cada prova aí, você vai avaliar que a correspondência oficial, ela lidera. Por isso, a gente tem uma aula específica para isso, com uma pancada de questões. Mais de 100. Pode ter certeza disso. Tá legal? A nossa ideia não é correr com a matéria. A nossa ideia não é correr para fazer mil e uma questões. Não é correr. A gente vai realizar as questões com tranquilidade. É isso que importa. De forma que você possa, ao final de cada aula, falar o seguinte. Eu acertei 80% do volume de questões. Se não acertou, volta e faça de novo. Isso é bom, isso é importante. As questões se repetem, meu camarada. A estrutura das questões, ela sempre se repete. Então, se você não atingiu 80% dos acertos, volta e realiza de novo. Ah, agora eu estou tranquilo e parte para a próxima aula e assim por diante. Tá legal? Espero você nesse nosso curso e você vai ter certeza que vai gabaritar a sua prova. Será um prazer imenso termos esse contato. Até mais, tudo de bom. Força, foco e fé. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.